Boa tarde pessoal, tudo bem? Chegamos aqui em mais uma residência maravilhosa na cidade de Cidreira Uma grande oportunidade para vocês Vamos conhecer esse imóvel, uma ótima localização Carnel Imóveis, Júlio Duarte, corretor no litoral gaúcho Projetando seus sonhos aqui no litoral Venha, só falta você Vem, Júlio Duarte, corretor no litoral gaúcho Vem, Júlio Duarte, corretor no litoral gaúcho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto